Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje trago com vocês a correção da avaliação diagnóstica 2022 de Minas Gerais, oitavo ano em histórias de grafia, famosas ciências humanas, né? Caderno H0802, que é grande que 10zão. Então assiste o vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, hein? Deixe aquele super comentário em qualquer dúvida e também deixe aquele super like. Então vem comigo. Então, né, gente? Eu vou ser bem rápido, tá? Mas qualquer dúvida é só vocês perguntarem aí nas dúvidas, beleza? E nos comentários. Atividade 1, observe a imagem abaixo, extração de ouro no Brasil imperial. No contexto brasileiro, mostrado nessa imagem, a mineração era? Então, uma atividade econômica lucrativa. Então a resposta vai ser o Czão, hein? Então aqui, atividade 2, leio o texto abaixo, né? Com base nesse texto, o processo iniciado a partir da ocupação da América Espanhola é D. Então a resposta vai ser o Bzão da 2, dominação do território dos povos nativos. Atividade 3, leio o texto abaixo. De acordo com esse texto, a identidade da sociedade colonial foi informada através de várias influências culturais. Então a resposta vai ser o Dzão da 3, tá? 4, olha a imagem aí abaixo. Essa imagem retrata características típicas de qual povo tradicional do Brasil. Então, são os ribeirinhos, né? Resposta é o Czão. 5, observe o mapa abaixo. Um base, né? Nesse mapa conclui-se que o processo de ocupação do território brasileiro pelos portugueses ocorreu da direção leste e direção a oeste, né? Então a resposta é o Bzão. 6, observe o mapa abaixo. Distribuição da população por cor e raça 2017. Então, né? De acordo com esse mapa, em 2017, a população preta era a maior encostada do brasileiro. Então a resposta vai ser Bahia, né? O Azão. 7, observe a imagem abaixo. A prática econômica mostrada nessa imagem significou uma, atividade lucrativa no período em que foi realizado. Então a resposta é o Azão. 8, olha a imagem, né? Colheita de café no Vale da Paraíba, 1882 de janeiro. Com base nessa imagem, o trabalho durante grande parte do período imperial do Brasil foi organizado por meio da mão de obra escrava. Resposta é o Bzão. 9, leio o texto abaixo. Com base nesse texto, a sociedade dos povos tupinambais era organizada a partir de aldeamentos, né? Resposta é o Azão. 10, leio o texto abaixo. Qual o domínio morfoclimático brasileiro retratado nesse texto? Mata de Araucás, né? Resposta é o Azão. 11, leio o texto abaixo. Com base nesse texto, o processo de êxito rural no Brasil foi estimulado pela elevação do custo de vida da população. Resposta é o Azão. 12, observe os mapas abaixo. População brasileira em 2014 e regiões do Brasil. De acordo com esses mapas, em qual região do Brasil está localizada a maior parte da população? Então, o sudeste é o Czão, hein? 13, observe a imagem abaixo. Bandeirantes utilizando mão de obra indígena. Essa imagem mostra um evento de desbravamento e retrata uma atividade de dominação de povos considerados inferiores. Resposta é o Dzão. 14, leio o texto abaixo. A fiscalização sobre a atividade mineradora. De acordo com esse texto, os representantes da intendência das minas tinham a função de... Resposta é o Azão. Da 14, comandar o exercício político das vilas coloniais. 15, olha a imagem abaixo. Cena cotidiana no Brasil imperial. Essa imagem destaca uma organização de trabalho baseada na atividade escrava. Resposta é o Azão. 16, danças brasileiras. Com base nesse texto, a variedade de danças típicas brasileiras é resultado da ocupação de um mesmo território para diferentes povos. Resposta é o Dzão. 17, leio o texto abaixo. Esse texto descreve características de qual vegetação brasileira? Floresta Amazônica, Cezão. 18, leio o texto abaixo. Êxito rural no Brasil. Com base nesse texto, no período citado, o crescimento urbano provocado pelo êxito rural ocorreu devido ao desenvolvimento do estral na cidade. Resposta é o Dzão. 19, observe a imagem abaixo. Deuses gregos. Qual a característica da religiosidade na Grécia Antiga é destacada nessa imagem? O politeísmo Dzão. 20, leio o texto abaixo. Brasil Colônia. Esse texto retrata a parte de qual processo da história do Brasil? A ocupação oficial das terras do Dzão, né? 21, leio o texto abaixo. Esse texto destaca uma sociedade africana Dzão. 22, Guerras Púnicas. Com base nesse texto, as Guerras Púnicas aconteceram por disputas econômicas Dzão. 23, olha o mapa abaixo. De acordo com esse mapa, em qual estado brasileiro encontra-se a maior extensão de terras indígenas? O Amazonas, né, gente? O Azão. 24, leio o texto abaixo. Então, aí, tá falando da areia, né? Qual produto é o resultado da manipulação do recurso? Mineral abordado nesse texto. Então, a resposta vai ser o Dzão, né? Tá aí o vidro. 25, observe o mapa abaixo. Esse mapa apresenta uma divisão territorial do Brasil, hein? Estado. Então, a resposta é o Czão, hein? 26, outro textinho. Esse texto descreve uma produção artística oriunda da cultura asiática, Bzão. Não é isso, né, gente? Uma sinal de correção, né? Da avaliação diagnóstica, oitavão, hein? Oitavo ano, né? História, geografia, ciências humanas, hein? Garantiu que Dzão. Garantiu que Dzão? Bora garantir também, né? Em todas as correções. Eu disse tudo. Português, matemática, sandra natureza, tudo aí no playlist, ó. Vai lá ser feliz se eu faço a tua correção. E bora dar uma moral, professor. Usa meu código no Kawai, hein? Kawai 4733-49087. Me segue nas minhas outras redes sociais, ó. Me segue no Instagram, no TikTok, no meu outro canal do YouTube. Bora lá me seguir também no Kawai, hein? Bons estudos. kokia 4150-49088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888